Oi rapaz, como é que você chama? Rogério Rogério o que? Rogério Antônio Tem mais alguma coisa na ponta, ninguém chama só Rogério Antônio Tá, Rogério Antônio Coríntios da Silva E o nome da tua mãe? Tem, meu tamanho não sei não, eu chamo Rogério, já falei Não, o nome da tua mãe, homenagear a tua mãe Ah, minha mãe chama Rosângela E o nome do teu pai? Não, meu pai é Rogério também Quantos anos você tem? 17 E você mora em que bairro de Uberaba? Gameleira E o que você faz na vida, ou tá estudando onde? Tá, estudo na escola, trabalho em serviço E moro na minha casa E vou acordar que eu vou tomar Milton, deixa o homem falar, pô Rogério, qual que é a professora mais bonita que tem lá na tua escola? Ah, professor lá na Carolina E... Tchau, telefone Como é que chama a tua escola? Horizonte Lemos E que bairro que fica? Gameleira E quem que é maior, Uberaba ou Berlândia? Opa, Uberaba, Berlândia segundo ano Aí tudo é B, quer dizer, beleza de Uberaba, não é que é, é Uberaba, Berlândia, beleza de Araguari? É, Uberaba, Berlândia, Belo Horizonte O burro do Milton Neves Com certeza Ô Rogério, então qual é que é teu time afinal em Minas? Em Minas, Uberaba só Isso mesmo, caboclo, agora eu que senti firmeza Olha aí, ó É, é, é que é que... O Uberaba nos deu Cláudio Scafi Zaidan, o maior jornalista da história do rádio esportivo de todos os tempos Ô Rogério, um grande abraço pra você, foi um prazer falar com você, sou cidadão Uberabense O Djalma Santos esteve na minha festa aí na Câmara Municipal de Uberaba E vai com Deus, hein, garoto? Com Deus Milton Hã? Quando você for entrar no ar domingo que vem Hã? Você pode falar um recado pro Neto? Falo Que o dia que ele vem jogar o Master do Corinthians aqui, ó Eu pus a câmera aqui na janelinha do vestiário Hã? Eu tenho a filmagem de traseira dele, gordo Você não manda essa fita pra mim? Não, você quer que eu mande? Eu quero Você? É Eu não mando mesmo, só pra endereço Claro, bolo Então você manda pra Avenida Paulista 807 Hã? Avenida Paulista 807 Esse é o endereço pra bumbum de Neto Avenida Paulista 807 Você manda que chega pra mim Tá Tá, eu vou pôr no gantejo Só isso São Paulo, capital Não tem terra, nem bairro Não Não Não, o prédio é meu Apresenta o programa, Rosário O prédio é meu, entendeu? Então o prédio inteiro Você não sabe o CEP, é isso mesmo? Não, é 01311 915 01311 traço 915 Mas o prédio é... É prédio lá, né? É prédio Elevador, não tem? Tem 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 25 elevador Elevador Lacerda, inclusive Viu o que ele perguntou aqui? O que? Sua cabeça passa lá no elevador? Passa Porque de escada não dá pra subir não, né? Pega Ai meu Deus do céu A gente ganha pouco, mas não adverte Ô Rogério, então manda pra mim Avenida Paulista 807 Não tem erro porque o prédio inteirinho é meu 25 andares, tá bom? Tá, e no nome de quem? Nome seu? É, nome de Mirto Neves Tá Eu sou neto do Tancredo Neves Mas você vai falar isso aí domingo que vem? Uai, você mandava Se eu quero ver o traseirão do homem Se vale a pena a gente põe no dantesco a tarde também Isso mesmo Tá bom? Você tem namorada, meu filho? Ah, só um pouquinho só Como é que a chama? Não, o nome dela tudo eu não lembro não E você já beijou ela? Nossa, toda hora que eu quero E você não sabe nem o nome dela? Não, dela eu sei De uma ou de outra eu sei Mas são muitas, né? Então fala o nome das três Pode falar tudo? Não, só o nome das três Ó, manda um beijo pra Juliana Pra Larissa Pra... Pra você também, que você merece Não, Deus me livre Não, mas não é meu não Do povo daqui, ó Você já beijou a mulher que banguela? Não, só... Você já beijou a mulher de cavanhaque? O moleque é o gênero, hein? Mulher de cavanhaque Essa eu nunca tinha escutado Eu já ouvi falar Mulher de bigode Que tem num certo país Perto da Europa Lá, como diz o Mauro Ben Não Olha, ô Rogério Então vai dormir, meu filho Vai dormir Porque a mulher com 17 anos Tem que ir pra cama Você não faz xixi na cama de madrugada É, meu amigo Manhã cedo eu trabalho, né? Você faz o que, meu filho? Trabalho na farmácia É, você vende o que lá? Vende... Carro, pneu Vende carne, né? De certo, na farmácia Você vem de avião Pro bar com o bolo Mas, meu Deus Ô Rogério, obrigado Rogério representando o povo feliz Dê um banho em você, Milton Neves Dê um banho em você Rho, caralinares Pro bar, todo Inscreva-se Sim Play Para a